Pessoal, esse é o Manoel Messias E aí, Manu? Tudo bem? Esse é o Manoel Messias Desce, Manu Ah, moleque! Vai! Ah, moleque! Calma a boca, Cristiana, você fala Vai! Ah, moleque! Vai! E aí, assim? Agora ela faz assim Desce, Manu, vai! Ah, moleque! Vamos! Ah, moleque! Faz! Eu gostei de ficar pulando Ah, moleque! Vai, volta e eu tiro o doutor Eu tô muito em cima, mas eu vou cobrar lá Faz, Manu! Ah, moleque! Vai fazer não? Por quê? Agora que eu tô todo filmado Sabe o que tá fazendo filmado? Ah, você é um cono mesmo Você é um filho da puta Você é um filho da puta Oi! Você é um cono Você é vergonha Você não quer deixar Quando você tá nervoso Você é deixar Então você tá de catigo Calminha, tá de catigo Ai, como? Tá ouvindo, Manu? Tá ouvindo?